Não importa saber de você Não importa não O que importa é esquecer o passado O que tão triste você me deu Não importa Se quer mais lento Se esteja o seu Hoje Reclama que estás sem ninguém Pois eu já tenho o meu bem Que vive sempre a me esperar Ontem Era você quem ria de mim Agora eu sou feliz Vivo cantando sempre assim Não importa saber de você Não importa não Não importa o seu sofrer Não importa não O que importa é esquecer o passado O que tão triste você me deu Não importa Não importa Nem sequer mais lembro O que tão triste você Hoje Reclama que estás sem ninguém Não importa Pois eu já tenho o meu bem Que vive sempre a me esperar Ontem Era você quem ria de mim Agora eu sou feliz Vivo cantando sempre assim Vivo cantando sempre assim O que é o? Eu ainda não sei O que? Eu ainda não sei O que? Não sei se você O que é o meu bem? Eu ainda não sei E o que é o que é? O que é o que é? Amém.